Eu profetizo sobre a sua vida, que essa não vai ser mais uma semana, mas vai ser a semana, a semana onde Deus vai fazer você viver coisas que era pra você viver em mais tempo, mas Ele vai acelerar esse processo, Ele vai acelerar essa caminhada, então essa será uma semana de resposta, uma semana de resultado, resultado daquelas orações que você fez, e em nome de Jesus, essas respostas vão chegar antecipadas na tua vida, Deus está antecipando respostas, resultados, vitórias e conquistas, essa vai ser a semana do teu testemunho, se você crer, se você crer, você toma posse, em nome de Jesus e declara, é a semana do meu testemunho, em nome de Jesus.